Ex-duplo campeão no Glory, maior evento de kickboxing do mundo, Alentes Pereira Poatão conquistou o planeta também na maior organização de MMA do mundo, o UFC Albaté Isael Adesanya, pelo título dos médios no UFC 281. E tem muita gente aí falando que ele é o maior artista marcial de todos os tempos, porque ele conseguiu ser o melhor nos dois melhores mundos aí. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje no vídeo do Cotovelada Giratória. Antes eu só peço a você, quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo aqui, você fica por dentro de tudo que acontece de mais importante no mundo das outras e vamos lá. Bom, a vitória de Alex Pereira está repercutindo aí, até hoje a galera não para de falar, deu uma empolgação generalizada e com toda razão. Esse é o primeiro campeão brasileiro peso médio desde o Anderson Silva. Fazia nove anos que a gente não via esse cinturão. E ainda por cima foi contra o Isael Adesanya, o segundo melhor médio da história. Só perde com o Anderson Silva. É o segundo melhor médio da história, era campeão dominante e o Alex já vinha de um 2 a 0 no kickboxing. Então teve toda uma narrativa aí por trás que favoreceu tamanha repercussão. Mas e aí, o Alex Portão é o maior artista marcial de todos os tempos mesmo? Será que não tem um exagero aí? Sendo curto e grosso, na minha opinião, é um baita de um exagero. Ele não é o maior artista marcial de todos os tempos. E pessoas que colocam esse tipo de exagero aí acabam fazendo com que pessoas sinceras como eu, que não tem populismo no seu discurso e que vem aqui transmitir apenas a verdade, pareçam que é rei de Brasília. Rei do Portão, como eu já fui chamado inúmeras vezes aqui. E eu não sou, sou apenas realista, sou apenas sincero. O Portão não passa perto de ser o maior artista marcial da história. O Portão, ele é um dos maiores lutadores de kickboxing de todos os tempos? Sim, sim, ele é. Ele é um dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos? Não passa nem perto. Então não dá pra colocar isso aí e outra. Nós já tivemos, por exemplo, o Henry Serrudo, campeão olímpico de wrestling, e aí duplo campeão dentro do UFC, ou seja, duplo campeão de MMA no maior evento do mundo e também campeão olímpico no wrestling. Ou seja, o Henry Serrudo é muito maior do que o Alex Portão. Ele é muito maior, não tem nem comparação. Então isso aqui pra citar um exemplo. Tem vários outros exemplos aí. E outra, o Portão pra construir esse tipo de discurso, de entrar na galeria dos maiores artistas marciais da história, ele teria que ser um campeão dominante no UFC, cara. Não tem pra onde correr. Cinco, seis defesas de título, aí a gente começa... Aí o negócio fica sério. A gente começa a falar, entendeu? A gente começa a colocar o Patão lá naquele patamar. Mas por enquanto, calma, são só quatro lutas dentro do UFC, tá? Até chegar a ser campeão, ele enfrentou lutadores de um nível não autossuficiente, tirando a Desânia, pra gente colocar ele nesse tipo de conversa. O Bruno Blindado eu até considero um lutador mais difícil, e a luta mostrou isso, do que o Strickland. As posições ali no ranking, o Bruno Blindado nem hackeado é, e o Strickland era top 4, isso aí mente muito. O Bruno Blindado é o melhor lutador, na minha opinião, e foi o mais relevante, mas mesmo assim não é aquele cara que você vence e finca a bandeira. Como a Desânia que venceu o Itaker duas vezes, por exemplo, que venceu o Romero, que venceu o Paulo Borrachinha, que venceu o Vettori duas vezes, né? Venceu todos os tops da categoria, todos, não sobrou mais nada. Então assim, se o Porta tiver o mesmo feito dentro do UFC que teve aí o Desânia, a gente já começa a falar sobre isso. Vai ter a revanche imediata, tá? É o que tá mais sendo cogitado aí. O Desânia quer o Porta, quer o UFC, quer, vai rolar. Vai rolar essa revanche. Então se ele ganha do Desânia, ele já sobe muito de patamar, porque apesar de ser apenas uma defesa de título, ele vai ter duas vitórias contra o segundo maior médio da história. É como o Chris Weidman quando bateu o Anderson Silva. Ele bateu uma, depois bateu duas ali, ele já fincou a sua bandeira na categoria. Depois bateu o Belfort, depois bateu o Leoto Machida. Entrou numa péssima fase aí, perdendo pra todo mundo, inclusive em lutas do quase ganhei, tipo o Adesanya contra o Poiton. Quase ganhei, perdi. Quase ganhei, perdi. Mas o Chris Weidman tá com a bandeira fincada assim na história da categoria, muito por ter batido aí o Anderson Silva duas vezes. O que pode acontecer com o Poiton. Você vai lá e bate o Adesanya outra vez, e bate um Whittaker, aí a coisa fica séria. Aí a coisa fica séria. Porque eu acho que tirando o Adesanya, o Whittaker, dificilmente ele vai perder pra um top 5 aí da categoria. Tem um outro lutador, tá? Que é top 10, também brasileiro, chamado André Muniz, o André Sergipano. Ele, pra mim, é o pior casamento de jogo da categoria para o Poiton. Só que ele ainda tá longe. Muito provavelmente ele vai ter que fazer aí mais umas duas, três vitórias pra conseguir uma disputa de título. Porque, dependendo de quem ele enfrentar também, né? Vai que ele pega aí na próxima já um top 5 e vence com contundência, aí talvez a próxima já seja um tiroshot, se o Adesanya recuperar o título, porque o Adesanya já venceu todo mundo. Se o Adesanya ganha, por exemplo, do Poiton, muito provavelmente com mais uma vitória contra qualquer um, o André Muniz já estaria aí na cara do gol. Bom, mas é isso. A minha análise é essa. Eu não acho que o Alex Poiton passe nem perto de ser o maior artista marcial da história. A galera tá empolgada demais. Tem que tá empolgada, porque foi uma grande vitória, uma grande conquista, um grande feito. Mas, calma, não chegou nesse patamar ainda não. Pelo amor de Deus. Vamos com calma pra não estragar o lutador. Pra não fazer gol no futebol, quando surge um moleque de 17 anos fazendo uns golzinhos aqui, uns driblezinhos ali. Aí a galera já fala o novo Zico, o novo Pelé, o novo Maradona, o novo Messi. Aí o menino não dura um ano jogando bem, some e é esquecido. Então, ó, o Poiton não é nem um moleque, mas dentro do MMA ele ainda é um menino ali. Ainda é uma revelação. Então, vamos com calma pra acabar não quebrando a cara, pra acabar não fazendo subir a cabeça aí do Poiton e ele tropeçar nas próprias pernas. Bom, foi a minha avaliação de tudo isso. Agora eu quero saber a sua. O que você pensa em relação a isso? Você acha mesmo que o Poiton é o maior artista marcial de todos os tempos? Ele tá na discussão ou não? Você concorda comigo? Ele não tem nem como entrar numa discussão dessa ainda hoje em dia. Não deixe de opinar aqui embaixo no capo de comentário, se inscrever se ainda não for inscrito, acionar o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo novo, porque aqui você vai ficar por dentro de tudo de mais importante que acontece no mundo das lutas e falta menos de um mês pra Goverteixeira, contra a Iri Prorasca 2. e aqui você vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer nesse evento, inclusive vou estar fazendo live aí dessa luta. Então avisando a você que tá aí do outro lado me assistindo desde já, vale a pena clicar no botão de inscreva-se. Tamo junto, valeu e até mais.